Fala galera, beleza? Professor Bassalo na área, o seu professor de física. Pessoal, estamos com um projeto novo, é a recarga de física. Mas professor, o que é essa tal de recarga? Meu amigo, quando o seu celular está fraquinho, o que é que você faz? Dá uma carga nele, dá uma recarga, não é isso? Bota a bateria para encher, para ficar poderosa e dá aquela energia bacana para que ele funcione durante o dia todo. Aqui galera, é a mesma coisa, eu vou dar uma recarga de conhecimento, de informações, dicas, certo? Sobre física para o Enem. Então o que eu vou fazer aqui é uma revisão poderosa, objetiva, de cada tema de física. Vamos pegar aqui ótica, onda, cinemática, termologia, termodilâmica, cada tema de física será abordado num vídeo único, a que eu chamei de recarga, tranquilo? Beleza? Tá pronto? Tá pronto para recarregar? Vamos nessa, partiu! E aí meu querido, minha querida, já descobriu do que se trata a nossa recarga de física de hoje? Não? Sério? Então eu vou dar mais uma dica para você, olha só. Olha o que eu tenho aqui, ó. Estranho, sinistro, ó. Olha aqui. Galera, estranhou, né? Alguém matou? Pessoal, são ímãs. Hã? Isso! Magnetismo, eletromagnetismo é o tema da nossa recarga de hoje, a nossa querida Eletromag, que nos últimos dois, três anos aí tem aparecido com uma certa frequência nas provinhas do Enem. Galera, na nossa recarga de hoje de eletromagnetismo, nós vamos ver o conceito de ímã, de campo magnético, fontes de campo magnético, bobina, espira, fio retilíneo, solenoide. Também vamos ver a força magnética, tanto em partículas carregadas como em fios condutores. E também a indução eletromagnética, lei de Faraday, lei de Lens e por aí vai. Repetindo, galera, não é uma aula aprofundada sobre o tema, ok? Porque é um tema bastante extenso. O propósito da recarga é dar aquela revisão poderosa, básica, dos pontos principais do que é mais cobrado dos sistemas de física, beleza? E aí, tá pronto pra recarregar? Vamos nessa? Partiu! Galera, o que seria um ímã? Que na verdade é o tema central do eletromagnetismo. Gente, o ímã é um material que tem propriedades magnéticas, ou seja, que pode criar um campo magnético ao seu redor. Os ímãs podem ser naturais, a magnetita é o exemplo de um minério que tem propriedades magnéticas, ou artificiais. Exemplo é o ímã de neodímio e eletroímãs, que são criados artificialmente, beleza? Todo ímã, galera, tem polo sul e polo norte, que é parecido com negativo e positivo. A ideia é parecida, mas veja bem, não é igual, beleza? O polo norte é o campo, é o lado em que as linhas do campo saem do ímã, e o polo sul é o lado desse ímã em que as linhas do campo entram, beleza? Então, o polo norte é o polo de saída das linhas do campo, e o polo sul é o polo de entrada das linhas do campo, beleza? Como você pode ver aí na nossa figura, certo? Temos um ímã, e você repare que as linhas saem do polo norte e entram no polo sul desse ímã. Pessoal, se você pegar um ímã e quebrá-lo em dois ou mais pedaços, esses pedaços também vão se transformar em novos ímãs com polo norte e polo sul, ok? Uma coisa importante também, gente, é que o nosso planeta, a Terra, ela se comporta como um verdadeiro ímã gigantesco. Como o nosso núcleo é formado basicamente de ferro derretido, certo? Em altas temperaturas, temos ali uma sopa de elétrons em função do ferro derretido, e essa sopa está girando com uma certa velocidade, e isso provoca o aparecimento de um campo magnético sobre a Terra, beleza? E como é no caso do ímã, o nosso planeta também tem polo norte e polo sul magnético. Mas aí, gente, muita atenção. O que os geógrafos chamam de polo norte e polo sul, refere-se ao polo norte e sul geográfico, beleza? Então, o polo norte geográfico é onde se encontra o sul magnético, e o polo sul geográfico é onde se encontra o norte magnético. Ih, deu ruim, deu? Burrou? Galera, olha só, calma, vamos lá. Vamos lembrar uma coisinha antes de entender isso. O polo norte atrai o polo sul, beleza? Polos diferentes se atraem, beleza? Polos iguais se repelem. Quando você pega uma bússola e orienta essa bússola para uma determinada direção, um determinado azibut, como se fala no linguajar da cartografia, o polo norte da bússola aponta para o norte geográfico. O norte magnético da bússola aponta para o norte geográfico da Terra. Mas por quê? Porque o polo norte é atraído pelo polo sul magnético, beleza? Então, o polo norte da bússola é atraído pelo polo sul magnético da Terra, que é onde se encontra o norte geográfico, entendeu? E o mesmo se passa com o polo sul, né? O sul do seu ímã está apontando para o outro lado porque ele é atraído pelo polo norte da Terra. Então, no polo norte magnético da Terra encontra-se o polo sul geográfico. Uma coisa muito importante, pessoal. O eixo terrestre, o eixo geográfico e o eixo magnético não coincidem. Tem uma pequena diferença entre eles. Você vai ter o eixo aqui geográfico e o eixo magnético vai estar um pouco torto em relação a esse eixo geográfico. Esse ângulo que dá essa diferença entre os dois eixos é chamado de declinação magnética, ok? Um dado também muito importante é que no polo norte e no polo sul nós temos o aparecimento das auroras boreais ou aurora austrais, né? Dependendo da posição norte-sul. O que seria a aurora, pessoal? A radiação do sol entra na Terra de várias maneiras. Só que esse campo magnético forma um escudo de proteção, né? É chamado de cinturão de Van Halen, certo? Esse cinturão tem um ponto fraco nos polos, beleza? Então, lá no polo norte, por exemplo, você tem a interferência de íons que vem do sol com a nossa atmosfera sem que haja uma proteção contra esses íons, uma barreira. E aí você vê aquele efeito luminoso bonito que é a aurora boreal, beleza? Tranquilo? Pessoal, quais seriam as fontes de campo magnético, certo? Temos basicamente quatro fontes, né? O fio redilíneo, a espira, a bobina chata e o solenoide, beleza? Começando pelo fio redilíneo. Galera, mas se você tiver um fio percorrido por uma corrente elétrica, esse condutor vai provocar um campo magnético à sua volta, beleza? Então, você vai ter, né? Como você pode acompanhar na figura, um fio redilíneo percorrido por uma certa corrente elétrica e essa corrente produz um campo, né? À sua volta. Para que você determine, gente, a posição do campo em relação ao sentido da corrente, nós usamos uma regra chamada regra da mão direita, essa aqui, ó, beleza? Mão direita. Como a gente vai fazer? O polegar, galera, vai indicar o sentido da corrente. Então, se a corrente sobe, polegar para cima, se a corrente desce, polegar para baixo, beleza? Os dedos, os demais dedos simbolizam o sentido do campo magnético ao redor desse fio. Então, por exemplo, digamos que você tenha aqui, ó, né? Esse tubinho, como se fosse um fio, né? Condutor de eletricidade. Vamos imaginar que a corrente suba por ele e eu quero saber o sentido do campo magnético. Bom, olha só, galera. Você pega a sua mão, né? Já que a corrente sobe, você vai pegar o polegar e vai apontar para cima. E aí você vai abraçar esse fio aqui, ó, com o polegar para cima, com os outros dedos. Esses dedos aqui, gente, representam o sentido do campo magnético. Então, repare, as linhas do campo, ó, que são os meus dedos, saem desse lado e penetram nesse lado. Saem desse lado aqui, dá a volta e penetra lá de lá. Por quê, gente? Porque o campo magnético, ele é tridimensional. Se nós olharmos em cima, certo? A corrente aponta para você, tá vendo? E as linhas do campo estão girando aqui, ó, olha lá, certo? Os meus dedos giram em volta. Agora, se a corrente for para lá, a gente inverte a corrente e também inverte o sentido do campo. Agora, as linhas de campo giram no sentido contrário, tá vendo aqui, ó, certo? Sentido anti-horário ou sentido, né? Beleza? Horário. Tranquilo? Então, galera, para que você determine o sentido do campo magnético em relação à corrente que percorre o condutor, é importante usar a regra da mão direita. Direita, beleza? O polegar aponta o sentido da corrente para cima ou para baixo. Os demais dedos apontam o sentido do campo magnético, ok? Galera, a segunda fonte de campo magnético é a espira, beleza? Que, na verdade, é um fio que foi dobrado, né, na forma de um círculo, como você pode acompanhar aí no nosso desenhozinho, tá vendo? Beleza? Pessoal, repare que a regra da mão direita também se aplica nesse caso. Repare uma coisa, nesse desenho nós temos aí a corrente, né, circulando no sentido horário e no meio dessa espira, repare que é um x, né? Esse x está simbolizando o quê? Que dentro da espira o campo magnético é de entrada, ou seja, o campo sai lá de fora da espira e mergulha dentro da espira. Mas como é que a gente pode determinar esse sentido e direção do campo magnético provocado, produzido por uma espira? Galera, regrinha da mão direita, olha só. Dá um pause aí no vídeo, certo? Dá um pause no vídeo. Pega essa mão direita, coloque o polegar em cima da espira, ó, apontando para cima da corrente e você vai reparar que os seus dedos vão sair lá de fora da espira e vão entrar dentro da espira, beleza? Dá um pause e faça esse teste. Repare que os seus dedos, os seus outros dedos, saem lá de fora, a espira está aqui, né? Ó, aqui está a espira, né? A espira está aqui. Então, ó, a espira está aqui, os seus dedos saem lá de fora e entram dentro da espira, por isso tem um x aí. Se você inverter o sentido da corrente, o campo magnético dentro da espira passa a ser de saída e não mais de entrada, beleza? Então, o princípio é o mesmo do fio retilíneo, só que agora você tem um fio no formato circular. E uma coisa muito importante, gente, é que a fórmula muda um pouco, né? Ficaria B igual a mi zero I sobre 2D ou 2R, certo? Sai o pi, beleza? Então, repare aí, ó, que a fórmula fica mi zero I sobre 2R, tranquilo? Gente, uma outra variação, né, da da espira, é a bobina chata, que na verdade são várias espiras sobrepostas umas em relação a outra, certo? Uma em relação a outra. Então, você vai criar várias voltinhas aí, né, usando o seu arame e esse fio condutor vai formar o que a gente chama de bobina chata, que nada mais é do que uma, entre aspas, super espira. A fórmula é a mesma, mi zero I sobre 2R ou sobre 2D, com a diferença que você vai multiplicar essa fórmula por N. O que seria N? O número de voltas que você deu para produzir a bobina chata, beleza? Ou seja, se eu tenho uma bobina formada por 10 espiras, eu pego a fórmula e multiplico por 10, beleza? Galera, nossa última fonte de campo magnético é o solenoide, que na verdade também é formado por um conjunto de espiras, porém, diferente, né, da bobina chata, não são espiras justapostas, ok? São espiras colocadas em forma de mola, é como se fosse uma molinha, né, formada por um fio condutor, acompanha aí, olha lá, tá vendo? Beleza? E aí, também se aplica a regra da mão direita, porém, pessoal, no caso do solenoide, é mais interessante que você coloque, né, o campo magnético como polegar e as linhas, que seriam os outros dedos, né, representariam a corrente elétrica. Então, por exemplo, se a corrente está rodando nesse sentido aqui, ó, certo? Então, roda pra cá, então meu polegar aponta pro campo magnético, ou seja, se meu polegar aponta pra lá, ele aponta pro lado aí que as linhas do campo saem, né, do imã, beleza? No caso do solenoide, ou seja, aponta pro norte. Então, o polegar aponta pro norte e aqui seria o sul. Se eu inverter o sentido da corrente, eu agora tenho o norte desse lado e o sul do outro lado, beleza? Então, só repetindo, que no caso do solenoide, é interessante que você inverta a regra da mão direita. Coloque o campo magnético no polegar e as linhas, que representam a corrente elétrica, nos demais dedos, beleza? Galera, perceba nessa animaçãozinha aqui, olha só, que fica bem interessante você ver, né, a relação entre o sentido da corrente e as linhas do campo, tá vendo? Repare que as linhas do campo são concêntricas, certo? O centro é o próprio fio retilíneo e elas giram, né, em torno desse fio condutor. Ou seja, é um campo tridimensional, beleza? Então, é importante você relembrar, né, essa ideia de tridimensionalidade, né, de questão 3D, 2D, pra poder entender melhor que o campo magnético, apesar de ser representado no papel como 2D, duas dimensões, na verdade, na prática, é tridimensional, ok? Pessoal, quando a gente determina o sentido e a direção do campo magnético, né, por exemplo, em um fio retilíneo, nas provas, fica difícil você representar em três dimensões. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma adaptação pra representar esse campo em duas dimensões, ou seja, no plano do papel em que você tá realizando a sua prova, beleza? Então, criou-se uma convenção pra simbolizar, né, a orientação do campo magnético. Se você tem uma bolinha cheia, como você pode ver aqui, ó, beleza? Bolinha cheia representa o campo apontando pra você. Então, repara no vídeo, tá vendo? A bolinha, né, representa que o campo sai dessa tela, que você tá assistindo agora, e vai na sua direção, tranquilo? Se for um x, pessoal, certo? É porque o campo tá entrando na tela, ou seja, é o sentido inverso. O campo sai de você e entra na tela. Essa analogia, pessoal, de... Essa simbologia, desculpa, de ponto e x, tem a ver com a analogia da seta. Então, você imagina uma seta vindo na sua direção, você vê a ponta dela, e se a seta vai na direção contrária, você vê a parte de trás dela. São as penas, né, formando um x, beleza? Então, você tem campo de entrada, quando é um x, e campo de saída, quando é uma bolinha. Lembrando, gente, muito importante, que essa simbologia também pode ser usada para simbolizar o sentido e a direção da corrente elétrica. Então, pode ser também a corrente entrando ou a corrente saindo, beleza? Pessoal, vimos então o que é imã, né, campo magnético, vimos as fontes de campo magnético, agora vamos entrar no assunto, talvez o mais importante, de todo a nossa eletromagn, né, o eletromagnetismo, que é a força magnética, ou também chamada força magnética de Lorentz, beleza? Dada pela expressão QVB seno teta, acompanha aí, olha lá. Força magnética igual a Q vezes V, vezes B seno de teta. Pessoal, o que seria Q? Q é a carga, é uma partícula carregada, certo? Com carga positiva ou negativa, que penetra uma região de um campo magnético, cuja intensidade é dada por B, beleza? Daí você tem Q e B na fórmula, e essa partícula penetra essa região do campo com uma certa velocidade, V. Então, você tem QVB, beleza? Mas, professor, o que seria esse tal de teta, esse seno de teta? Pessoal, o teta é o ângulo formado entre a velocidade da partícula, certo? A direção da partícula e a direção das linhas do campo magnético. E aí você vai ter seno de 30, seno de 40, certo? Ou seno de zero, né, zero graus, ou de 180, para você trabalhar com a fórmula. Então, é muito importante lembrar que essa fórmula trabalha com o seno do ângulo entre a velocidade da partícula e as linhas de indução do campo magnético, beleza? Uma coisa muito importante, pessoal, nós tínhamos a regra da mão direita para estipular o sentido da corrente e a do campo magnético. Existe uma regrinha chamada regra do tapa para você determinar o sentido da força magnética ou do campo ou da velocidade da partícula em uma certa situação, problema. Como é que funciona? Galera, a regra do tapa é a seguinte, olha só. Você pega a sua mão direita, beleza? O polegar aponta para a velocidade da partícula. Então, se a partícula vai para cá com velocidade V, meu polegar aponta para lá, certo? Os demais dedos são as linhas do campo magnético, beleza? E a palma na mão é a força, ou seja, é o tapa. Vamos imaginar uma partícula viaja de você para mim. Está entrando na tela, beleza? Está bem para cá. O campo aponta para cima, certo? E eu vou dar o tapa para onde? Vou dar o tapa para lá, certo? Então, aqui você tem a força sendo aplicada. Então, aqui, sentido da partícula, a velocidade dela, as linhas de ilusão do campo e o sentido e a direção da força magnética, tranquilo? Então, é muito importante praticar a regra do tapa, repetindo. Força magnética é a palma da mão, polegar é a velocidade, beleza? E os demais dedos representam as linhas do campo magnético. Pessoal, acompanhem comigo. Nós temos agora aqui, na figura, três casos possíveis para uma partícula que entra em um campo magnético, ok? Se a partícula carregada, no primeiro caso, entrar com velocidade igual a zero, então a força magnética sobre ela será mula, uma vez que seno v igual a zero, a expressão qvb seno teta será inteiramente zerada, beleza? Segundo caso que você pode acompanhar na tela é quando a partícula carregada entra paralela às linhas do campo. Nesse caso, o ângulo é de zero graus. E seno de zero é igual a zero, exatamente. Seno de zero é igual a zero. Portanto, toda a expressão será zerada e a força magnética sobre a partícula também será zero. Agora, gente, o terceiro caso muito, muito importante. Quando a partícula entra perpendicular às linhas do campo. Nesse caso, o ângulo é de 90 graus. E seno de 90 vale 1, certo? E toda vez que a partícula, pessoal, penetra perpendicularmente às linhas do campo, ela executa um MCU, movimento circular uniforme, ok? E nesse caso, a força magnética é igual à própria força centrípeta, lembra? Força centrípeta? A formulazinha dela aí, ó. MV ao quadrado sobre o raio, beleza? Então, você vai igualar a força magnética com a força centrípeta, né? QVB seno teta igual a MV ao quadrado sobre R. E pra que isso, professor? Pra você calcular o raio, a velocidade, o campo, uma coisa em função da outra. Pessoal, só um detalhe muito importante. Quando eu falei com vocês da regra da mão direita, lembra? Lembrando, ó, velocidade, beleza? Força e campo, linhas do campo. Essa regra, ela se aplica a partículas carregadas positivamente. Se a partícula for negativa, aqui continua sendo a velocidade, os demais dedos continuam sendo o campo, porém, você vai dar o tapa não com a palma da mão, e sim com o dorso da mão. Então, se a partícula é positiva, o tapa é pra cá. E se a partícula é negativa, o tapa é pro lado contrário, beleza? Então, estamos entendidos? Palma da mão, positiva. Dorso da mão, negativo, ok? Pessoal, a força magnética também atua em fios condutores, ou seja, em fios que conduzem eletricidade, ok? Nesse caso, teremos uma outra fórmula, que é Fm, força magnética, igual a B, que é o campo, vezes a corrente I, vezes o comprimento do fio L, vezes o seno de θ, que seria θ, seria o ângulo formado entre o sentido e direção da corrente elétrica em as linhas do campo. É a famosa equação do BIL sem θ. Olha lá, BIL seno θ. É, mais uma piadinha infame aqui no canal de física. BIL sem θ, galera. BIL sem θ é a força magnética sobre condutores de redilídeos em um campo magnético, beleza? E você pode usar a mesma regra da mão direita que você usou para partículas carregadas com a seguinte alteração. Nesse caso da partícula carregada, você tinha o polegar como indicativo da velocidade. E nesse caso do fio condutor, você vai ter o polegar como indicando o sentido da corrente elétrica, beleza? Corrente elétrica, força, e aqui, teremos as linhas do campo, as linhas de indução do campo magnético. Então, você pode acompanhar nosso desenho, certo? BIL seno θ, BIL sem θ. Força magnética em um condutor percorrido por corrente elétrica. Tranquilo? Pessoal, o que seria indução eletromagnética? Indução magnética. A indução, gente, é quando um imã, uma fonte de campo magnético, se movimenta em relação a um fio condutor. Nesse caso, esse campo magnético induz nesse fio a formação de uma corrente elétrica. Perceba aqui, galera, na animação, que você tem um imã se aproximando e se afastando de um fio condutor ligado a uma lâmpada. E cada vez que o fio se aproxima, que o imã se aproxima ou se afasta, a lâmpada acende. E repare uma coisa importante. Quando o imã para, tanto na aproximação quanto no afastamento, a lâmpada apaga. Ou seja, a corrente elétrica só é produzida na movimentação da fonte magnética. A fonte magnética em repouso não induz a formação de corrente elétrica no condutor. Isso é a indução magnética. Ok? Pessoal, nessa animação agora aqui do lado, nós podemos ver o quê? O contrário, né? Se você tem um imã que se movimenta em relação a um fio condutor e esse imã induz corrente elétrica, nós também podemos ver o contrário. Uma corrente elétrica que altera as propriedades de um campo magnético. É a famosa experiência de Orsted. Beleza? Então acompanha o desenho aí. Quando a corrente passa pelo fio, a agulha da bússola sofre uma deflicção, sofre uma alteração da sua direção. Isso porque a corrente elétrica afetou o campo magnético. Beleza? Galera, então a indução é esse fenômeno em que o imã se aproxima de um fio retilíneo e provoca a indução de uma corrente elétrica, né? Induz uma corrente elétrica e promove uma DDP, uma diferença de potencial ou força eletromotriz, também chamada FEM. Mas galera, na prática, né? O que acontece quando o imã se aproxima ou se afasta, por exemplo, de uma espira, beleza? Gente, a ideia é a seguinte, para ficar mais claro. Quando o imã se aproxima de uma espira, o que a espira tenta fazer é repelir esse imã, beleza? E quando o imã se afasta da espira, o que a espira tenta fazer é atrair esse imã. É mais ou menos o seguinte, sabe aquela menina, aquela gatinha, aquela tchutchuca, né? Meio bipolar? Quando você quer, ela não quer. Quando você não quer, ela quer. Sabe isso? É mais ou menos isso, entendeu? Então você está lá, afim da tchutchuca, ou você, gatinha, afim do seu tchutchuco, beleza? Você está afim dele, quando você parte para cima dele, ele se afasta. Quando você se afasta dele, ele parte para cima de você. É aquele camarada bipolar, né? Totalmente extremo. Vai de um extremo ao outro, de maneira inesperada. Assim acontece com o imã e a espira. Então veja o seguinte, acompanha aqui no desenho, olha só. Se o imã se aproxima do polo norte, com o seu polo norte, de uma espira, o que a espira faz, gente? Tenta empurrar esse imã de volta. E como é que ela faz isso? Ela produz um campo magnético com o mesmo polo desse imã. Então se eu tenho o polo norte do imã se aproximando da espira, a espira produz um polo norte para repelir esse imã. Norte com norte, polos iguais se repelem, beleza? Mas se por acaso o imã se afasta da espira com o seu polo norte, a espira tenta atrair esse imã de volta. E como é que ela faz isso? Ela cria um campo magnético com o polo sul, com o polo contrário, porque polos contrários se atraem. E aí, gente, imagina o seguinte, polo norte é polo de saída, polo sul é polo de entrada. Se você usar a regra da mão direita, certo? Com o polegarzinho e os dedos, você pode determinar na espira qual é o sentido da corrente elétrica para que ela produza um polo norte ou um polo sul, beleza? Agora, gente, e se for o polo sul de um imã? Galera, mesma coisa. Se o polo sul de um imã se aproxima de uma espira, olha aí, perceba? Se o polo sul se aproxima, a espira tenta empurrar esse polo para fora, para longe. E ela vai produzir o quê? Vai produzir um polo igual, um polo sul também. Polos iguais se repelem. No entanto, se esse imã, polo sul, tenta se afastar da espira, a espira tenta atrair ele de volta, induzindo o polo norte. Polo norte com o polo sul, atração, beleza? Esse conceito, galera, é muito importante porque é basicamente através desse conceito que nós temos a corrente alternada, beleza? Corrente contínua segue o fluxo contínuo. Alternada sobe e desce. Por quê? Movimento do imã em relação ao espira. Ponto máximo. Ponto mínimo. Afastamento e aproximação. Que, aliás, é o princípio de funcionamento das usinas hidroelétricas. Como você pode acompanhar aqui no desenhozinho, nosso esquema da usina, você tem uma represa, uma barragem, com uma certa altura. Essa altura promove o aumento da energia potencial gravitacional da água. Lá embaixo, na barragem, tem um duto, e a água entra sob pressão, porque a energia potencial transforma-se em energia cinética. E ela entra com muita velocidade, gira as páginas da turbina, como você pode perceber ali no nosso esquema, e essa turbina tem um gerador que produz energia elétrica. Beleza? Esse é o funcionamento de uma usina hidrelétrica baseada na indução magnética. Tranquilo? Pessoal, nós vimos aqui os principais pontos referentes a eletromagnetismo. Eu sugiro para você que você faça um aprofundamento nesses temas, certo? Eu fiz uma apanhada geral dos pontos mais importantes. E não se esqueça, se inscreva no canal, dá aquele like bacana para ajudar o professor Massalo nesse trabalho. Qualquer dúvida que você tenha, poste aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em te ajudar, beleza? E agora, gente, vamos partir para o nosso laboratório virtual para aplicar um pouco mais e testar um pouco mais esses conceitos aprendidos na recarga de hoje de eletromagnetismo. Vamos lá? Galera, beleza? Estamos aqui no nosso laboratório virtual de física, certo? E vamos demonstrar, fazer aqui alguns experimentos para reforçar tudo aquilo que a gente já viu na recarga de eletromagnetismo, ok? Pessoal, olha só. Aqui nós temos um ímã, com o Paulo Sul e o Paulo Norte, e uma bússola, certo? Lembrando que a parte vermelha dessa agulha aqui, ela aponta para o Norte, beleza? E a parte branca aponta para o Sul, tranquilo? Então, se eu aproximar o ímã aqui, pessoal, olha só. Repare que a agulha, ela segue, ela aponta para o Sul, tá vendo aqui, ó? Então, essa agulha Norte aponta para o Sul, por quê? Polos diferentes se atraem, né? Então, conforme eu vou andando com o ímã, né, a agulha vermelha vai acompanhando, né, vai apontando para o Polo Sul, tá vendo? Beleza? Dá para a gente visualizar, galera, as linhas do campo, olha só que interessante, ó. Vou botar aqui. Ó, temos um campo aqui, tá vendo? Olha só. Ó, então, essas agulhinhas aqui, ó, espalhadas pela tela, representam o campo, tá vendo aqui, ó? Ó, as agulhas vermelhas apontadas para o Sul, as agulhas brancas apontadas para o Norte, tá vendo? Polos diferentes se atraem, Norte e Sul, e aqui também, Norte na agulha e Sul no ímã. Então, as linhas saem do Sul, ó, as linhas saem do Polo Norte e entram do Polo Sul. Repare, tem umas linhas aqui, ó, circulares, tá vendo? Se eu aproximar aqui da bússola, ó, a bússola segue a orientação dessas agulhinhas, ó. Repare na agulha grande aqui da bússola e na agulha pequena aqui, né, do campo magnético, ok? Agora, vamos trocar esse ímã aqui, pessoal, pela Terra. Olha que interessante, ó. A Terra acontece a mesma coisa. Opa, desculpa. Olha só. Polo Sul, magnético, tá onde? Apontando para o Norte geográfico, né? Aqui, ó, Canadá, tá vendo aqui, ó, Estados Unidos, Canadá, né? Norte. Lá embaixo, galera, o Polo Norte da Terra aponta para onde? Para o Sul magnético, né? Aqui tem uma pontinha do Chile e da Argentina, Ushuaia, Antártida aqui embaixo, beleza? Então, se eu pegar essa bússola aqui, gente, se trouxer para perto da Terra, olha só. Repare que ela vai se orientar de acordo com o campo, ó. Para onde está apontando a agulha da bússola? A agulha aponta para o Sul magnético. Então, o Norte magnético da bússola aponta para o Sul magnético da Terra. E o que nós encontramos aqui? O Norte geográfico. Então, quando a gente fala que a bússola sempre aponta para o Norte, ela aponta para o Norte geográfico. Por uma razão muito simples. É lá que se encontra o Sul magnético. Então, ó, à medida que eu ando com essa bússola aqui, a agulha vai se deslocando de modo a apontar para o Sul. Olha lá, certo? Se eu for lá para o outro extremo, galera, olha só. Repare que agora a parte voltada para esse polo aqui é o Sul da bússola. O Sul magnético é atraído pelo Norte magnético da Terra. E o que você encontra aqui? O Polo Sul geográfico. Beleza? Tranquilo? Bem tranquilo de entender. Não é fácil, certo? Vamos para mais um laboratóriozinho e continuar a nossa jornada aqui na Eletromag. Galera, vamos lá para mais um experimentozinho no nosso Laboratório Virtual de Física. Pessoal, aqui tem um experimento bem bacana, bem interessante, que demonstra a lei de Faraday, ou seja, a indução eletromagnética. Pessoal, o que nós temos aqui? Temos uma lâmpada, beleza? Ligada aqui a um voltímetro, ok? Aqui nós temos um solenoide, lembra? Solenoide são várias espiras, certo? Em forma de uma mola. Tranquilo? Então, são várias espiras aqui em forma de uma mola. Pessoal, tem um ímã aqui, está vendo aqui? Se eu aproximar, galera, esse ímã, Polo Norte, da bobina, certo? Desculpa. Aproximar do solenoide, nós vamos ter aqui a lâmpada reagindo. Olha só. Opa, ó. Beleza? Acendeu, ó. Está vendo aqui? Repara uma coisa, galera. Repara no voltímetro quando o Polo Norte se aproxima. Ó. Vai para o lado negativo. Quando ele se afasta, vai para o lado positivo. Ó. Negativo. Positivo. Ó. E o brilho da lâmpada aumenta. Agora, repare, gente, que se eu colocar esse ímã aqui dentro, em repouso, nada acontece com a lâmpada e nada acontece com o voltímetro, ok? Ou seja, o ímã em repouso, ele não induz uma DDP, né? Ele não induz uma corrente elétrica nesse solenoide aqui, ok? Então, eu tenho que ter o ímã em movimento para que isso aconteça, certo? Se eu inverter o ímã, pessoal, olha só. Paulo Sul agora. Mesma coisa, ó. Mais, menos. Está vendo, ó? Mais, menos. Está vendo, ó? E a lâmpada vai acendendo conforme o ímã passa. Se eu ficar trabalhando com o ímã aqui dentro, ó, certo? Eu tenho a lâmpada piscando, né? Cada vez que o ímã vai, volta e para. Beleza? Pessoal, o que está rolando aqui? Vamos lá. Quando o polo norte se aproxima aqui da solenoide, certo? Ele induz uma corrente. O que acontece? Quando ele se aproxima, o solenoide cria um campo magnético cujo polo, certo? É igual ao do ímã. Ou seja, quando o ímã se aproxima, o que esse solenoide tenta fazer é repelir esse ímã. Então, ele vai criar aqui, ó, um campo magnético cujo polo será norte para poder repelir esse ímã. Norte com norte, repele, beleza? Mas quando, pessoal, o ímã se afasta, o solenoide faz o contrário. Ele vai criar aqui um campo magnético cujo polo será o sul, que ele vai tentar atrair esse ímã. Então, quando o ímã se aproxima, o solenoide tenta repelir o ímã. E quando o ímã se afasta, o solenoide tenta atrair esse ímã. E essa brincadeira de atrair e repelir é que cria essa diferença de potencial aqui. Está vendo? Ó, menos, mais, ó, certo? Por que vai menos e mais, galera? Porque a corrente inverte, beleza? Se você usar a regrinha da mão direita, e se você colocar aqui nesses fios aqui, ó, certo? Os seus dedos e manter o polegar apontado para a indução, se o seu polegar apontar para cá, aqui é o norte. Se o seu polegar apontar para lá, lá é o sul. Se eu ligar aqui as linhas de campo, gente, olha só que interessante, ó, olha lá, galera, agora eu tenho as linhas de campo, está vendo? Sai do polo norte, entra no polo sul, beleza? Então, olha só, ó, o que está rolando aqui, ó, quando a linha de saída atinge, né, o solenoide, ele provoca um campo cujo polo será igual, na aproximação. E quando esse cara se afasta, certo? Ele faz o contrário, belezinha? Então, aqui a gente demonstra, né, a lei de Faraday, a lei da indução eletromagnética, ok? Galera, aqui mais um exemplozinho, né, da lei da indução, da lei de Faraday, mesma coisa, né, eu tenho aqui, ó, um solenoide, uma lâmpada, o polo norte se aproxima, a lâmpada brilha, se afasta, certo? Gente, repare uma coisa bastante interessante aqui, ó, essas bolinhas aqui, representam os elétrons, ok? Então, repare que quando o polo norte se aproxima, os elétrons se movimentam para baixo, quando o polo norte se afasta, se movimentam para cima, certo? E eles fazem isso por quê? Para poder criar, aqui, né, um polo que seja igual ao polo norte na aproximação, e diferente do polo norte no afastamento, ok? Esse é o princípio, galera, da geração de eletricidade, em usinas hidroelétricas, beleza? Nós comentamos sobre isso na nossa recarga de física, né, agora há pouquinho, e vamos demonstrar isso de maneira mais clara, né? Olha só, gente, temos aqui um gerador, né? O gerador é essa roda, essa roda tem um imã, né, esse imã ele vai girar aqui, temos aqui uma torneira, né, uma fonte de água, que vai promover movimento a essa roda, e aqui nós temos o solenoide com a lâmpada. Galera, como é que funciona basicamente, né, uma usina hidroelétrica, certo? Da seguinte maneira, olha só, vou aumentar a vazão aqui da água, olha lá, galera, o que é que está acontecendo? Repare bem, ó, essa roda gira com 20 RPM, 20 rotações por minuto. Repare o que acontece aqui, quando o polo norte se aproxima, galera, ó, os elétrons descem, quando ele se afasta, os elétrons sobem. A mesma coisa acontece com o polo sul, e a lâmpada pisca, entre um intervalo de um polo e outro, ela está piscando, beleza? A frequência dela, né, depende da frequência da roda. Se eu aumentar aqui, galera, a velocidade, colocando mais água, e subir a frequência aqui, ó, por exemplo, para 60 RPM, certo? Aqui, ó, repare que agora a lâmpada pisca bem rápido, está vendo? E se eu aumentar ainda mais, olha lá, certo? Agora eu tenho 100 RPM, a lâmpada está piscando muito mais rápido, o intervalo entre, né, um desligar e outro, diminui, e assim você tem a corrente alternada. Galera, por que é corrente alternada? Vamos ligar um voltímetro aqui, ó, para você entender melhor. Olha lá, é alternada por quê, gente? Porque eu vou do mínimo, ó, ao máximo, mínimo ao máximo. E repare, gente, que esse ponteiro oscila de acordo com o sentido da corrente elétrica, que por sua vez depende do polo do imã, que está aqui, ó, se é o polo norte ou se é o polo sul. Como o polo norte e sul se alternam, a corrente é denominada alternada, que é a corrente elétrica, que nós usamos na nossa casa, né? No Brasil, gente, a nossa frequência de eletricidade é de 60 hertz, ou seja, 60 rotações por segundo, bem maior do que 47 RPM, né, que está mostrando aqui. Na verdade, a sua lâmpada, ela está ligando e desligando, só que ela faz isso 60 vezes por segundo, então é tão rápido que a gente não percebe, a gente tem a impressão que ela está ligada o tempo todo, mas não está, né? Tem um intervalo mínimo entre a alternância de um polo sul e um polo norte, beleza? Se nós quisermos aqui ver o campo magnético em volta aqui, galera, olha só, temos agora o campo magnético, reparem aqui, as agulhas se alterando, se alternando, desculpa, nas posições e a bússola aqui também, ó. Quando o polo norte sobe, gente, vou botar mais devagarzinho aqui, ó, quando o polo norte sobe, é a parte branca da bússola, quando o polo sul sobe, é a parte vermelha, beleza? Porque polos diferentes se atraem, tranquilo? Eu vou botar mais devagarzinho aqui, e aí